Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Fsharp para iniciantes. Bem, no vídeo anterior a gente criou esse programa aqui, tá? Você pode conferir lá se você não viu ainda. E vamos continuar com if else. Agora a gente vai entrar no else, que é o caso contrário. A gente deixou essa condição aqui, tá? A gente vai aqui alterar. Vamos alterar o número 2 para 11. E vamos testar se o número 1 é igual ao número 2. Sabemos que o número 1 não é igual ao número 2. Então o nosso programa não vai executar nada, beleza? Então caso a gente saiba que o nosso programa vai entrar em outro caso, a gente pode usar o else. A gente vai usar o else nesse bloco aqui, beleza? E a gente vai, primeiro na tela, num é diferente de num 2. Num 1 é igual a diferente de num 2. Vamos aqui. Deixar assim, beleza? Vamos executar. E a gente vai ter a mensagem na tela, né? Num 1 é diferente de num 2. Porque realmente 10 é diferente de 11. Beleza? Então vamos recapitular aqui, pessoal. Aqui na primeira parte a gente tem um if, que verifica se num 1 é igual a num 2. Se for, então ele vai imprimir isso aqui. Essa parte de código. Isso aqui tá indentado por um tab, ok? E vocês podem usar tab pra indentar, assim como no Python. E aqui a gente tem a condição else, ok? E o else sempre vai ser, praticamente vai ser sempre o padrão. Se essa condição aqui for muito específica, tá? Se for muito específica, a gente sempre vai cair no else. Tá? Então o else é o padrão, você deve aplicar no else o padrão da sua condição. Alguma coisa que você vai fazer de qualquer jeito, tá? Mesmo se a condição, mesmo se todas as condições acima forem falsas, tá? Nenhuma condição acima do else for verdadeira. Então depois vocês vão ver isso mais de uma forma mais explicada, tá? Uma forma mais, um pouco mais fácil de entender, beleza? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Falou e foi!